Fábio já trabalhou como conferente de mercadoria, carregador e capineiro. Veio ao Cine em busca de uma recolocação no mercado, mas sabe que não será fácil. A pessoa tem que ser mais profissional, fazer mais curso, ter mais capacidade na área profissional, porque está pedindo hoje mais isso assim. De acordo com o IBGE, em 2019 o Brasil tinha 11,9% de desempregados, cerca de 12,6 milhões de brasileiros. Uma redução de quase 2% se comparado com 2018. Mas o que chama a atenção é que houve um aumento de 4% nos trabalhadores sem carteira assinada, enquanto aqueles que trabalham com a carteira assinada, o aumento foi de apenas 1%. Para tentar ajudar nessa busca por um emprego, o Cine oferece cursos para que os candidatos saibam se portar em uma entrevista e montar um currículo. É muito importante que quando o cidadão compareça ao Cine, ele saiba exatamente o que ele está procurando. Cerca de 2 mil pessoas procuram os Cines por semana. Um bom currículo pode ser o diferencial daquele que será contratado. Na hora de elaborar o currículo, é importante que a pessoa tenha um objetivo. E entenda que para cada vaga que ela está querendo enviar esse currículo, ela pode adaptar. Não precisa colocar dados pessoais como identidade CPF no currículo, tá? E também colocar sempre a verdade, colocar experiências que de fato você teve, trabalhos que você executou, empresas que você trabalhou. Kelvin se formou recentemente e já está em busca de uma vaga como auxiliar administrativo. Eu acho que a juventude é um diferencial. Eu acho que pensar fora da caixa é uma coisa que muitas empresas buscam hoje em dia. E também uma experiência profissional como jovem aprendiz. E também é falar outras línguas, é formação em tecnologia, computador. Olá!